Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Policiais do serviço reservado do 11º Batalhão prenderam em flagrante um jovem de 18 anos acusado de tráfico de drogas no Alto de Olaria. O acusado estava com 92 unidades de cocaína e 40 reais em espécie. O fato aconteceu na tarde da última quinta, na rua Francisco Nicolau. A prisão foi efetuada por agentes do setor reservado do 11º Batalhão. O acusado foi autuado na 151ª DP, onde permaneceu à disposição da justiça. O material entorpecente apreendido foi encaminhado para a perícia técnica da Polícia Civil. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site